Hoje o programa Carina Andriotti veio até o consultório da psicóloga Cléo Bredariol para sabermos mais sobre um curso que vai ter aqui na cidade de Jaú sobre constelação familiar. Mas antes dela falar sobre o curso e a Mariana também Fernandes da clínica Equilíbrio, que já teve essa experiência com a constelação, então ela vai falar um pouquinho para a gente da experiência dela e também vai fazer o curso, claro, né? Ela vai aproveitar essa chance. Mas antes da gente falar sobre o curso, as datas e tudo mais, eu gostaria então que a Cléo explicasse para a gente o que é a constelação familiar, né? Cléo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz. Então, Carina, a constelação familiar, ela veio de um psicoterapeuta alemão, que hoje tem 93 anos, fez recentemente em dezembro. E o psicoterapeuta alemão é o Bert Hellinger, muito conhecido nos quatro cantos do planeta, hoje muito difundida, as constelações. E ele se debruça a vida toda, né? Desde que ele começa lá atrás, ele permanece 16 anos morando com as tribos Zulus, lá da África. Ele vai como missionário católico. E lá ele começa a trabalhar com grupos, com dinâmicas de grupos. Ali ele começa com as primeiras pistas de algo que, depois de um bom tempo, ele iria reunir, sintetizar e compilar, que nesse momento já está para nós chegando, né? Os ensinamentos, a filosofia do Bert Hellinger. Então, a partir das tribos Zulus, lá na África, ele começa a perceber que existem leis que atuam entre as pessoas, entre os relacionamentos humanos. Onde há pessoas, as leis estão atuando. Elas são como a lei da gravidade. Existem, são naturais, como existem também as leis da química, da física, da biologia. Existem leis, né? E ele, então, no decorrer de mais de 40 anos de pesquisa, por observação, soube a postura fenomenológica em que você é o observador diante do fenômeno. Então, se você pergunta para Bert Hellinger, qual é o fenômeno, que fenômeno é esse? Ele diz, é o que nós estamos vendo. Eu não explico o fenômeno. Eu o percebo, como qualquer pessoa depois vem a perceber que existem essas leis. Elas atuam independente se nós queremos que elas atuem ou não. Quando elas são transgredidas, nós temos os sofrimentos maiores da humanidade, nós temos a perda dos amores, dos relacionamentos, nós temos a perda da prosperidade, a perda da saúde. Então, esse estudioso, esse cientista, que foi, inclusive, indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2011, escreveu mais de 108 livros em 20 idiomas. 20 idiomas, 20 idiomas. E, no momento, agora, nós estamos trazendo o curso de formação, por meio do Imensa Vida, que é o Instituto de Belo Horizonte, que eu pesquisei por mais de um ano e meio, um curso que valesse a pena, que trouxesse ângulos de consteladores que vão para respeitar esse trabalho, que tem esse feeling, para considerar o interior da pessoa, que é um trabalho muito respeitoso, que exige, realmente, uma visão não mental, porque o mental já está ficando míope, já faz um certo tempo. Por isso que a nossa sociedade, tantos problemas, tantas misérias, tantas questões de sofrimento. Então, nós estamos num momento em que o Heringer vai trazer algo que é como uma lupa. Então, diante do trabalho das constelações, nós vamos perceber que existem as leis, que não podem ser transgredidas. Quando elas não são respeitadas, elas levam ao sofrimento. É dito assim, que é o amor cego e inconsciente. Quando nós desconhecemos as leis, nós temos um amor cego, inconsciente, infantil. E quando não respeitamos as leis, a gente se desencaminha, a gente se perde, como crianças, por desconhecimento. E as três leis que o Heringer traz para nós trabalharmos, estudarmos, são três leis que estão em todos os relacionamentos. Estão nas empresas, nas organizações, na educação, na saúde, nas famílias. Uma das leis é o pertencimento. Toda pessoa tem o direito de pertencer. O sistema familiar, os sistemas, não toleram a exclusão. Muitas vezes nós excluímos as pessoas. Ai, é dependente químico. Ai, não, é desonesto. Aconteceu uma traição. Ai, não quero essa pessoa. Julga e se afasta. O que acontece dentro desse estudo de observação do Heringer por diferentes cantos do mundo, em diferentes culturas? Ele observou que, quando uma pessoa é excluída, um membro da família é excluído, uma outra pessoa das gerações subsequentes, descendentes, vão assumir o destino dessa pessoa excluída. Para quê? O que há? O que isso ocorre? Isso ocorre porque os sistemas vivem, eles são baseados nos vínculos e na compensação. Isso só entre o vínculo familiar? Em todos os lugares. Em todos os lugares? Em todos os setores e áreas de conhecimento. Em uma empresa, na educação, em qualquer lugar onde há pessoas. Ele fala, onde há pessoas? Por exemplo, aqui. Nós estamos cada um no seu lugar. E aí não se pode excluir ninguém. O sistema, os grupos, não toleram a exclusão. Quando ela ocorre, é uma transgressão das leis. Traz consequências graves. Por exemplo, quando nós temos um pai que ele usa do álcool. No geral, nós excluímos, é difícil lidar com a bebida, com o dependente químico. O que ocorre diante da observação? Isso é uma constatação. Uma pessoa da família, um filho, quando esse pai é excluído, um filho, gerações, os descendentes, irão repetir o destino, o comportamento desse excluído. Para quê? Para que ele pertença. Então, o lugar de pertencimento é algo que é vital. Em todas as relações. Então, existe a lei do pertencimento. Quando não existe esse respeito, a lei do lugar correto de cada um, então haverá os sofrimentos que vêm da exclusão. Além da lei do pertencimento, existe a lei da hierarquia. Os mais velhos precedem os mais novos. Os que vieram antes, os pais, são o grande. É grande o pai que dá a vida aos filhos. Eles têm um lugar maior. Os filhos, seria assim, são o pequeno. Então, os pais dão a vida, dão ensinamentos, dão nutrição, educação, dão muito mais. E os filhos recebem. Há como os filhos retribuem isso para os pais? Jamais. Não dá. Porque a vida, o que o pai deu é tão maior que esse filho, a esse filho cabe, levar isso, todo esse legado, todos esses ensinamentos, toda essa força de vida para a frente, para os seus filhos. Então, nós vamos passando. Os pais passam. E quando inverte, os pais esperam que os filhos lhe devolvam. É uma transgressão da lei. Muitas vezes, esses filhos se tornam maiores. Podem comandar os pais, podem julgar, podem acusar. E aí ocorre a exclusão. Então, a ordem, ela é sempre necessária. Cada um tem o seu devido lugar neste mundo, em todos os lugares do planeta. Existe até o I Ching, que é muito antigo, e ele diz assim, hexagrama número 37. Quando o pai é pai, quando a mãe é mãe, o filho poderá ser filho. Quando isso ocorre, flui. Os efeitos são benéficos. A vida flui. Existe o fluxo do amor. Existe esse respeito a essas leis. E existe também a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio, ela é para amigos, homem e mulher, pai e mãe, irmãos. É a lei da equivalência. O equilíbrio é que nós devemos sempre respeitar a troca. No relacionamento. Se um der demais, o outro fica em débito. Se um faz tudo, ele se arroga, ele fica superior. E qual vai embora? Está havendo uma descompensação, um desequilíbrio. No geral, quem vai embora, é o que recebeu demais. O débito dele fica tão grande, tão imenso, que não consegue retribuir. Não consegue mais estabelecer uma troca no dar e receber. No tomar e receber. No dar e receber. Então, existem todas essas questões que vão se desdobrando, que vão se desdobrando, como armadilhas sutis, às vezes. São coisas que a gente não percebe. Sim. Muitas vezes, um filho, ele atua no sentido de não pedir ajuda para a mãe, para o pai, e fala, não, eu não quero dar problema para vocês, não, eu não quero levar problema para vocês. Esse filho está transgredindo a lei. Os pais, de repente, falam, nossa, ele é tão responsável, essa criança, esse filho. E o que está acontecendo ali? Ele está tentando dar para os pais. Os pais dão, os filhos recebem. Então, muitas vezes, os filhos se veem como superiores aos pais. Eles que querem ajudar, eles que querem dar. E aí, muitas vezes, se tornam pais dos seus? Pais. Seus próprios pais, perdendo a infância, um pedaço do coração, porque a infância é muito importante, é o momento de celebrar a vida. Então, as leis, elas vão ocorrendo. Daria para a gente conversar aqui milhares de horas. E nós teríamos um assunto vasto. Eu até trouxe aqui o livro, esse livro que é um manual importante para os consteladores, os terapeutas, que é as ordens do amor, que são as leis que existem antes mesmo de nascermos, antes de existirmos. Quer dizer, ao nascer, elas já existem, elas já são pré-estabelecidas. E que, quando nós não as respeitamos, nós temos um destino nefasto. Existem questões muito mais graves também, as exclusões, filhos que morreram prematuramente. Tem um caso em que o irmão faleceu e ela não sabia, pequenininho, com três anos. Três anos? Três dias. Aí, essa jovem de 14 anos começou a ficar muito mal, muito doente, depressiva. Claro que eu vou contar isso em um minutinho, mas teria mais detalhes. E aí, com o passar de umas semanas, nós fizemos uma constelação com ela e colocando, pedindo para que a mãe passasse a história dela, as informações, e aí ela colocou. ficou sabendo que tinha perdido esse irmãozinho, nem sabia, nem tinha isso como fato histórico da própria família. E essa criança, e tiveram também que colocar o nome num aborto, que também tinha ocorrido depois dela. Então, morreu antes um irmãozinho de três dias e um aborto depois dela. pela questão das leis, nós vamos perceber que a exclusão ocorreu aí dessas crianças. Não foi uma exclusão, a família não coloca como pertencendo ao clã, a alma da família. E muitas vezes esse jovem, no caso dela, ela começa a viver uma depressão, uma perda de vitalidade, sem ter motivos viáveis, nada muito percebido, nada ali na vida dela que desse esse tipo de questão. Então, acabam havendo emaranhamentos, envolvimentos, identificações com pessoas excluídas. Então, suicídios, questões de suicídios, existe todo um olhar. E esse campo que nós observamos é a própria pessoa ali naquele lugar. Nós colocamos representantes do pai, da mãe, diante daquilo que o cliente apresenta, problema, questão. Se for uma questão com o pai, nós vamos colocar o pai, se for com a mãe, nós vamos colocar a mãe. Com muito cuidado e respeito para seguir o interior da pessoa, que é a pessoa que nos dá essa permissão, essa autorização. Então, a observação é minuciosa, ela é tranquila, vai para menos do que para mais, não queremos dar um salto à frente. isso é muito importante. Isso tem a ver com respeitar as leis da vida, com aquilo que Jung dizia, a alma da individual, coletiva, o inconsciente coletivo, o inconsciente individual, e o Bert Hellinger vai falar, a alma da família, é o inconsciente familiar que ele descobriu. A abordagem sistêmica já existia, inclusive eu trabalho nessa área, agora houve uma transformação, uma abertura, como uma luneta que vê o pano de fundo. Então, conforme os movimentos das pessoas ali no campo familiar, nós conseguimos perceber os pontos cegos do cliente, as questões inconscientes, que formam verdadeiros sofrimentos para as pessoas que não têm o conhecimento desses ensinamentos, dessas leis. Então, nós convidamos a todos, fiquei muito feliz. Quando eu liguei para o Tarso Firassi, dia 9 de janeiro do ano passado, foi assim, quase que eu não, sinceramente, não imaginei que fosse possível, porque eu sei que ele viaja para o mundo inteiro, tem países da América do Sul, da América Latina, o Brasil, inclusive, Europa, Estados Unidos, e é difícil, a gente, de repente, conseguir que eles disponibilizem esses professores do Instituto Imensa Vida. E eles têm esse trabalho mais interno, mais profundo, com todo esse cuidado, com toda essa amorosidade, que é fundamental num trabalho de tamanha profundidade. Então, eu fiquei muito feliz quando ele aceitou, veio dia 22 de outubro para cá, no Sindicato do Comércio Varejista de Jaú, onde vai ser o curso, e foi uma palestra em que não havia o número, a procura era intensa, e eles disseram, nunca houve em Jaú uma procura tão rápida, uma necessidade de procura de vagas tão grande como essa, é sem precedentes. Então, nós estamos com o curso aí, convidamos a todos, é um curso que é aprender a partir de si mesmo, aprender a fazer um diagnóstico do seu lugar no mundo. A partir do seu lugar de pertencimento, você tem força, força para você ser o autor da sua vida, para enxergar além, é um passo além. E esse convite é a todos que queiram ter uma vida plena, mais feliz, mais bem sucedida. não pode deixar de perder essa oportunidade, na verdade, de jeito nenhum, não é, Cleo? Olha, quando ele falou sim, eu falei, Jaú vai receber esse presente. Nós estivemos no workshop do John Garriga, lá no Instituto Imensa Vida, inclusive o Tarso Firassi, ele faz questão de trazer os expoentes das constelações para o espaço lá de Belo Horizonte, e é incrível como existe esse progresso de estudar e de ver o desenvolvimento das novas constelações. Existem estudos que estão chegando novos, trazendo uma riqueza, um potencial de percepção maior. Grandes estudiosos, grandes cientistas estão participando com muita seriedade e a prova é esses 40 anos do Bert Hellinger, que se debruçou sobre os comportamentos e conseguiu sintetizar, organizar todas essas leis que hoje estão transformando o mundo. Muito legal. Mar, conta para a gente quando começa o curso, como vai ser, as datas, inscrição. O curso começa a partir do dia 5 do 4, vai até 7 do 4. as inscrições é aqui com a Cleo. A gente já está colocando no Facebook para estar divulgando esse curso e a gente tem alguns temas aqui que vão ser abordados. Ordem sistêmicas, que é equilíbrio, pertencimento e hierarquia. Visão sistêmica nos relacionamentos, na saúde e nas organizações. Ordens da ajuda, ancestrais no corpo, atitude terapêutica, estruturas invisíveis da família, tipologia, alfa, beta e gama, atendimentos individuais e em grupo, das constelações estruturadas às novas constelações. Estão esses os temas abordados. Olha aí, que bacana. Então, super legal. Mesmo o telefone da Cleo, o endereço está aqui na telinha. Então, para você vir, fazer sua inscrição, tirar as suas dúvidas também, você que ficou com dúvidas. E a Má vai falar meio resumidamente aqui para a gente, porque já estouramos o horário, vai falar resumidamente para a gente como que foi a experiência dela com a constelação. É que é apaixonante ver ela falar. Não é? Ai, eu ficava babando. Que legal. É Bert Heller. É Bert Heller. Bert Heller. Nossa, é maravilhoso. Eu, assim, o dia que eu fui fazer a constelação em grupo, a impressão que eu tive é que eu saí plena, cheia, sabe? Com muitas respostas, assim, respondendo muitas respostas para a minha vida. Eu constelei muito, não é que eu constelei pai, eu fui fazer um trabalho em relação ao pai. Então, eu percebo mudanças na minha vida em relação a tomar atitude para a vida. Principalmente porque eu trouxe meu pai para o meu coração, trabalhei muito pai ali. então foi maravilhoso, foi libertador para algumas situações, porque eu também constelei outras situações e fez com que eu enxergasse a vida de uma outra forma. Então, foi por isso que eu me apaixonei pela técnica e quero aprender. Eu falei, não, eu tenho que, é isso que eu quero para a minha vida, eu tenho que entender um pouquinho disso. Então, aí surgiu a Cleo na nossa vida, né, Karina? Ela fez o papel do meu pai na minha constelação e minha irmã também estava na constelação e ela fez o papel do meu pai também, da minha irmã. E a gente estava conversando, né, Cleo, é sinal que eu estou no caminho certo, estou dando direções. Eu falei, olha que bacana, até para ela, ela consegue visualizar algo, né, que ela também está evoluindo ali, né, porque ela está representando também pais, mães, né, dentro das constelações de outras pessoas. É muito bacana. Quando você representa, como o caso aí que ela está comentando, é porque algo tem a ver com você. Mesmo aquele que senta e observa, ele também está se trabalhando. Aquele que vai, senta e ajuda, apoia o grupo, né, então, acaba sendo uma troca, então, é um serviço ao amor e à vida. É essa missão. Esse é o caminho, essa é a direção de todos nós, né, conseguirmos trabalhar as questões mais profundas, descobrir os pontos que estão, os caminhos fechados, quem nunca se sentiu perdido, quem nunca se sentiu sem saber o que fazer, quem nunca se sentiu preso a uma situação impotente, né, então, assim, há uma gama de possibilidades de adentrarmos esse pano de fundo, trazer a luz e vamos abraçar esse momento tão maravilhoso da vida, né, em que chega para todos nós esse deslumbramento de poder perceber que a vida é simples e que existem, sim, caminhos de soluções para todos. Com certeza. Exatamente. Então, faz, não perca de jeito nenhum esta oportunidade aqui na nossa cidade, realmente, como a Cléo disse, um presente para a Jaú. Então, faça todos os convidados, então, aqui o telefone, tire suas dúvidas e venha fazer a sua inscrição. Obrigada, Cléo, obrigada, Má, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, o prazer é meu, logo a gente volta para falar mais sobre esse assunto, que é mesmo apaixonante. Um beijo, pessoal.